Depois eu resolvi esse vídeo. Quem sabe de verdade melhore esse sinal. E aí eu ligo para esses fornos. Passar o trote. Será que a net está ruim mesmo? Não parece ser a net não. Não parece ser a net não. Trem. Eu espero que até eu terminar de jogar o site volte a conectar direito. Eu pego as ligações que falta para... Eu vou fechar um vídeo em 15 minutos. Trollando aqueles cambers voltivos. Eu acho que agora é... Não. Deixa eu ir indo de um furo aqui. Olha o negocinho. Olha o item no negocinho. O item não vai correr. Não vai correr hoje. Não. Queria uma side quest para pegar os... Os itens adicionais. Quebrar o record dois dias seguidos. É foda. Quebrar o record dois dias seguidos. É foda. Não. Tipo... Tem que ter um intervalo para... Para não forçar demais e... Lasticar os músculos. Tentar quebrar o limite todo dia. E... Tem a chance de... Foder o... 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 Os tendões e tal. Tem uma quest aqui dentro do... Eu queria uns chips. Eu não lembro quando é que ativa quest aqui. Tem que matar um chefe específico. Foda com esse aqui. Foda com esse aqui. Não... Foda com esse aqui. Vou voltar a fazer dia sim, dia não. Até estar mais acostumada com vocês. É, faz sentido. Caralho, por que nenhum desses cornos me dá... Ah mano, nenhum desses cornos não vai me dar side quest não? Ah, essa aqui eu tenho que... Recompletar a fase do rinoceronte... Mas não mudou os símbolos do streamlapse? Não, na verdade mudou o símbolo de moderador... Bote... Ah tá, ele tá sem a câmera ativa né... Não? Cara, eu acho que ninguém vai ativar quest agora né... Ah, tem aqui uma quest... Tem aquele chip lá de quick charge... Reduz o slide em parede e tal... Tem que fazer quest... E tal o Ney... Cadê o Zaku? Deve estar bem dormindo né... Verificar o lado... O Zaku deve estar bem dormindo né... O cara fica fazendo live até... Cinco da manhã e vai dormir... E... Esse Zaku velho... Ficou na moral velho... Eu fiquei bolado... O site... O site começou a dar erro... Eles alteraram os servers deles lá... Ficaram... Ficaram com essa putaria de dar erro... Agora vou ter que esperar até... Normalizar e... Poder ligar de novo pros caras... Só que eu acho que de noite... Deve ter outras... Que funcionam por turnos... Ah, mas tava muito engraçado velho... Tava show de bola... Tava show de bola... Cara... Eu tenho que juntar num vídeo... Mas eu queria... Mas ficasse famoso... Eu ia ter que melhorar a edição... E eu não tenho... Editor de... Editor de que vídeo... Eu digo a alguém que edite vídeo... Eu não tenho um saco pra editar vídeo... Eu não tenho nem grana pra pagar um... Um... Editor de vídeo... Eu vivo... Eu chequei lá na água... Vou até... Conferir depois... Dar uma pesquisada no jogo depois... Pra ver... O açaí por ser mole é o trabalho... Rapaz... Eu acho que tá acessível... Um açaí por semana... Caralho... Já pensou? O Ítalo... O Ítalo vai arranjar um emprego... E qual é o salário? O açaí por semana... O Ítalo vai arranjar um emprego... Tem... É... 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 Isso daqui é do esconde-esconde... É... Cara, e o Inventus, pô, que ele trabalha pro pai dele, pô, na empresa dele Pra chegar aqui, eu tenho que... Caralho, por onde eu ia? Um potão de litro de açaí aqui, eu acho que é 50 ou quase, daria um pouco. Tá razoável ainda, pô. Eu diria que ainda tá razoável. 50 conto por mês é razoável. Se não me engano, eu já vi gente trabalhando por 20 por mês, que era o Invictus. Rapaz, quando eu tiver mais grana com frequência, quem sabe. Se eu tiver grana com mais frequência, quem sabe. DROGA! ZAKO NECO! Olha, o Zaku e o Neko Não precisarem de edição Um minuto tá muito bom pra mandar Ah, dá pra fazer um Daquele estilo Short, né? Faz sentido, vou tentar mandar naquele estilo Short E aí, Zaku Neko, como é que vai? Vai, meu chapa Nosso grande amigo, Zaku Neko Não tinha visto mais... Ih, olha o copo, pô Caralho, mano, olha o copo O copo apareceu E aí, Zaku, uma semana para o Pris perfeitamente Olha lá Duvida não, Zaku O Italo faz, pô Duvide não, Zaku, duvide não Vai Vai Muito bem, agora é a sessão É a sessão luta Um cruzinha de um metro e meio Um cruzinha de um metro e meio Ué? Cadê o moleque? Cadê o moleque? Tem um espirradio aqui em cima A área G1, é legal Ou era 1, canta por aqui Eu não encontro o moleque Bom, encontrei o cachorro Cara, tem alguém fazendo bolo por aqui E tá uma delícia E aí, Zaku, por que eu sumi x ontem? Por que ele sumiu ontem, Zaku? O povo estava atrás de ti Não sei, estou só sentindo o cheiro Eu vi Eu vi várias coisas na live de segunda Tem que ser mais preciso, Zaku Cadê? A porra desse moleque Ah, tá Estava mais espirrando do que foi Bom, é isso que dá jogar basquete de madrugada, né? Eu avisei para ti jogar basquete de madrugada Mas o Zaku ouviu? Calma, é só brincadeira Calma, é só brincadeira Só que o problema é que de noite é só o... Só o xeracola, ladrão Mano, de noite lá é só o xeracola, ladrão Já pensou usar com uma liga de basquetebol clandestina? Ok, eu cheguei aqui e cada um moleque Calma aí que eu vou abrir... Pack de side quest porque eu não estou com saco para... Um mega-mea-Zx Eu estou com saco para procurar um moleque e é bem melhor assim Oiii, ta loucosa! Oiii, ta loucosa! Oiii, ta louco! Hummm, game method... Hummm, game method... Hummm, game method... Pô carai, não é? É esse aqui? Ah, eu nunca que ia né, tava mega-mea-Zx Tava mega-mea-Zx advent, nunca que eu ia encontrar né? Uhhh Tариaaindex Umu I X I I Y I I I I I I I O que é isso? O nome? O nome? O que é isso? O nome? O nome? O nome? O nome? O nome? Tem que sair daqui Mas ai, Zaku melhorou da... Melhorou da grip ou... Tá na mesma ainda Opa Ainda bem E quando que a gente vai jogar o fight cage, Zaku? A gente tem que marcar os fight cage, Zaku, pra jogar Bonanza Bros Pensou que eu tinha esquecido? Achou errado O Zaku achou que eu tinha esquecido? Ele achou errado Eu tenho aqui o filho da mãe Beleza, a gente tem... A gente tem que jogar... O Maja pega com esses frutos Ou o Maja esconde que diga Beleza, encontrei esse aqui E o outro ta no andar... 5... 7... B1 Vai anotando os jogos ai, Zaku Vai testar tudo Só espero que o fight cage não fique com o... Frescuri antes de desconectar Nem tava antes Agora a gente volta lá pro 7º andar Tão... É, ele desconectava do... Do... Do fight cage, aí dava... Dava perda de pacote Tipo... Eu ficava atrás do... Do cara que eu tava jogando Atrasado Acho que era da internet também Podia ser A diferença de conexão e tal O cara ta aqui em baixo Ok E agora o ultimo Kuzão ta aqui Lá vem aquela sirene irritante Cara eu não sei porque fica com esse Ou completa a missão Fica com esse som de bip É um barulho Não é tão irritante mas Seria melhor se não tivesse Oi O que? 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 Então, Zaco, eu fui lá conferir e o bolo é de cenoura, cenoura com chocolate, meu favorito. Mano, eu gosto muito de bolo de cenoura com chocolate. O Ítalo gosta de bolo de açaí, certeza. Que bolo de açaí. Que bolo de fibra. Um bolo feito com whey. Feito com whey. Aquelas barrinhas proteica lá que tem supino. Deixa eu ver outra side quest que deu pra fazer aqui. Tem que liberar a área K. Ok, área K1. Vai ter que matar o protectors. Vai ter que matar o protectors. Deixa eu ver se eu consigo ativar outra missão aqui, mas acho que eu tenho que falar com essa mulher aqui. Tem uma quest que quer ser carteiro. Vou falar com essa tia aqui. Melody. Melody. Opa ai. Deixa eu ver se ativou essa porcaria, se não vou ter que matar os chefes aqui primeiro e depois a resolução do Degravo Acho que é capaz de não Não Ok, de volta ao plano original, que é matar os chefes Deixa eu dar um cabo no Protector Para matar o rinoceronte Pois é, Zap, a gente vai matar um rinoceronte agora Como não tem a porcaria no teleporte para ali, eu tenho que voltar perto A área que eu tenho aqui é lá onde tem o Opa, e ai Iris, beleza, boa tarde A área que eu tenho aqui é lá pelo parque de diversões Só que eu tenho que ir andando É, boa noite, aqui é de tarde ainda Boa noite e boa tarde Boa noite e boa sorte Boa noite e boa sorte Boa noite Deixa eu voltar pra porcaria do parque de diversões Parquinho de diversões, de novo Vamos lá. E os Aquos estão em um fuso horário de uma hora a mais ou são duas? Aí no Sul é uma hora ou são duas horas a mais, Aquos? Sempre me esqueçam. E lá vai a gente matar esses Metólicos de novo. Dezoito e vinte e um. É uma hora então. Uma hora a mais. Cara, se eu tivesse pego o modelo H completo antes, dá pra destruir isso aqui bem rápido. Vinte e dois e... Vinte e dois e... Qual é esse fuso horário? Não, esse não é o fuso horário do Japão. Portugal, talvez? Ah, Portugal. Faz sentido. Olha aí, Zucs atacando o laboratório. E o símbolo do Zucs aqui. O Zucs está atacando o laboratório. O Zucs é uma pessoa do mal que ataca laboratórios. Se eu não atacasse aquilo ali, não ia dar pra chegar ali. Não ia dar pra passar no caso, porque tu não pode escalar os barris, não sei porquê, mas... O que o Zucs disse? Basicamente. Ele morreu, mas voltou pra te assombrar. É que nem a sociedade para o Zucs. É que nem a sociedade para o Zucs. Sério que falou isso no jornal da ISA, Zucs? Cara, eu nunca vi o... O jornal local dos outros estados. Quer dizer, na verdade, eu cheguei a ver uma vez. Quando eu estava lá no sul. Mas já tem o que? Oito anos. Essas antenas aqui, elas bloqueiam o ataque e invertem os controles. É um saco. Jornal de Goiás. Bom, Goiás eu não posso falar nada, porque realmente eu nunca acompanhei. O jornal lá do sul, no caso... Florianópolis, eu já vi. Que porra é essa? Que porra é essa? É, faz sentido. Então, Zaco, agora a gente vai começar uma nova série Uma nova série que é Ligando para os golpistas indianos. Só que no caso eu vou postar lá no YouTube. É, não era para fazer assim, né? É, tinha um CD escondido aqui. E essa parte é um saco. Só que eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Ok, eu passei. É porque ele é da sociedade, Zaco. O Cigma fez um pacto com a sociedade. Por isso que ele sempre volta. Então, começou. Cara, eles se inspiraram no Mega Man Better Network 6, onde a Iris e o Cologne são duas partes de um mesmo programa separado. Eles pegaram a inspiração do Mega Man Power 6, onde ela tem���idas afigadas. Então, pegaram a inspiração do Battle of the Mama Gold 6. Eu acho que terei que vez, Zaku. Terei que vez. Calma, Zaku. É só uma brincadeira, Zaku. Calma. Não, Zaku sabe que a gente tá brincando. Zaku é um cara bacana. Pode. Pode-se juntar o Discord. Mas o Zaku não está numa server. Tem o rinoceronte. Que beleza, para matar os rinocerontos. Project. Javan. Project. Prove. Project. 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 Ah não, zaco, é bem feito. O Mega Man X-Dive é muito bem feito. Jogo de celular eles fazem um negócio muito bem feito por causa do mercado competitivo de jogo de celular. Tem que ver a questão do mercado, zaco. O mercado desses jogos de gacha, o Mega Man X-Dive é um tipo de gacha mais ou menos. É bem competitivo lá no Japão e na Ásia em geral. Então se não for bem feito os negócios eles não viram por lá. Olha o rio volto, voltou. Boa aí sim. Ó zaco, eu adicionei um comando novo. Eu acho que vai ser bacana na tua live também. O pessoal entrar. Podia colocar isso aí na tua live também. O pessoal entrar no teu server. Sexualizar todas as personagens femininas. Depende. E fazer um personagem mega musculoso, homem, não é sexualizar o personagem masculino também? A sexualização é só um problema com a mulher e não com o homem. Não dizendo que é errado eles querem acabar com a sexualização, entendeu? Parte da mulher, mas também tem puro homem e ninguém fala nada. Porque esse pessoal fala de... É... Bora ver né, tem que ver se não vai ter mais história com ela dentro do jogo. Beleza, agora eu posso ativar mais e mais side quests. Batei o protectors. Agora esse cara aqui... Ué? Eu matei o cacete do protectors. Ah, que porcaria é essa? Hum, legal. Eu matei o chefe que ativa a quest e ele não ativa a quest. Porque. But horas... Euансia e jogam no cacete dos quartos. Beleza, depois eu vou te dar um cargo lá Ah, aqui dá pra customizar a Eiyu, deixar ela shiny Eiyu emo One Piece, ah sim, eu vi o negócio One Piece Chinês Parece bom pô, mas aí... Fez o problema né, só tá lá na China por hora Eu não sei se vai ter... Olha, Eiyu brasileira, agora era verde Mandei um oi lá Eu não tô entendendo, cadê o... Cadê o... Cadê o... Ovo... Porca louca Dentro da porta que vai pra A2 É complicado achar esse bicho Ovo... 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 Não era aqui... E aí Deixa eu ler de novo esse aqui Deixa eu ler de novo esse aqui Deixa eu ler de novo Mas eu achei uma das quest que me interessa e vai até ajudar com outro chefe daqui a pouco Mas tu viu o Zago que eu fiz com a Ale? Agora ela está com roupa do Brasil Ah, não é 100% roupa do Brasil, mas dá pro gasto Não é 100% brasileiro, mas dá pro gasto Ok, mais uma quest Aqui dentro tem outro, se eu não me engano Se eu não estiver enganado tem outro aqui Mas é isso Zago, eu acho que sábado eu vou fazer o teu block tower Claro que não Então eu vou jogar na doida Opa aí Não, não é 15 para isso 15 para isso, eu vou guardar logo ele Vou guardar logo ele E aí 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 Ora, 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 eu voltei, eu voltei nas trevas porque ainda não acendi a luz, eu vou falar com tudo que é npc aqui dentro para pegar quest, enquanto isso eu vou comer um castelo Pastel Agora o Zaku vai dizer que eu estou vitimizando ele porque eu estou comendo pastel Não tem calma Max, não tem calma Calma Zaku, calma Não se preocupe Zaku Não é sempre que tem Zaku, hoje que resolveram fazer Não foi nada planejado A guri aqui tem uma missão Ok E eu acho que por hora é só isso de missão O resto eu tenho que resgatar mais pessoas Calma Zaku Acho que agora eu ativei a quest do cara Essa daqui é a namorada dele O cara nerd lá na área C1 O cara nerd lá na área C1 É Ok O cara nerd volta para cá Sim E agora não é só Não é bem assim, Zack. Você está precipitado. O que eu tenho que fazer? Colocar tudo isso aqui lá embaixo. O que eu tenho que fazer? Não! Não! É o minigame de guardar bolinhas, Zack. Droga! legal, aquela ali foi de primeira, mas essa aqui não eu vou voltar para cá porque tem duas missões que tem que ir lá na floresta para achar o cogumelo e a flor milagrosa e agora esse corno deve ter essa de qualidade aqui não corno porque esse corno não ativa essa de qualidade dele vou encontrar o cogumelo e o cogumelo está nessa área aqui ops agora sim agora sim beleza, eu já encontrei o cogumelo agora a gente volta para a área C2 o que vai acontecer aqui na área C2 a guria vai dizer que não era isso que era para procurar sim um pássaro dela que tem o mesmo nome era o pássaro dela que a gente tinha aqui atrás era o pássaro dela que a gente tinha aqui atrás e aí ele está lá na mesma área só que perto do... da espada giratória caralho caralho bicho porquê porquê essa porcaria fica... dolorida e aí e aí e aí e aí Algum lugar aqui, por perto do tal pássaro Ué? Bom, era para o pássaro estar aqui Não sei se tem que estar humano É até aqui Agora ela vai me dar um ship que cancela desliza em gelo E aí E aí E aí E aí E aí Agora com esse aqui equipado, eu posso andar no gelo sem deslizar Agora a gente volta lá na área de novo, tem outra quest ali E por que eu estou fazendo essas quest? Porque dá cristais, eu preciso reparar meus bio-metals E algumas delas dão esses chips que facilitam a nossa vida O que é isso? O chip que eu estou procurando está para cá Ô caralho Vou lançar kunai em tudo A maníaca dos kunais Sim, tem mais dessa área aqui para o lado, só que a gente não explora no meio do jogo Você concorda Zap? Você está certo disso Aqui vai dar acesso à área I e à área N Você está certo disso Aqui é aquele pedaço que a gente estava lá em cima com o Jairo no começo do jogo Aqui é o Flu E já que eu estou aqui em cima, eu vou aproveitar e explorar tudo Tá, aqui era o pedaço que a gente estava no começo do jogo Como que a gente chegou aqui em cima naquela hora, eu não faço a mínima ideia É coisa da sociedade Já dizia o Zaku Neko Vida extra Dá para ter certeza que eu não tenho nenhuma entrada escondida aqui Só tem aqui uma porta escondida Bom, agora realmente a gente explorou tudo aqui já O Zaku estava chateado porque eu estava comendo pastéis Mas um dia o Zaku será a pessoa que vai estar comendo pastéis Tem certeza disso Tem certeza disso Claro, Zaku Pode pedir Pode pedir a ajuda deles Eles são especialistas nisso O Zaku Saião da minha frente Neste caso você concorda? Perfeito Neste caso você concorda? Mas então Zaku, o que você acha que as pessoas vão reagir quando eu trouxer o Super Princess Peach? Qual você acha que a reação do pessoal da primeira? E para vocês eu já disse que é um jogo bom, né? Mas para quem nunca viu o jogo, qual você acha que seria a reação? Quando eu trouxe o Super Princess Peach, qual você acha que vai ser a reação do pessoal que nunca viu o jogo? Com relação ao jogo, qual será a reação deles? Que jogo é aquele? É Cara, que esse aí é realmente um jogo que bem pouca gente conhece Esse aí eu diria que é um jogo até meio desconhecido entre o pessoal Esse aqui é o Top Flow, guria Pessoal igual a sociedade Já pensou, Zaku? Eu estava pensando em adicionar uma musiquinha Uma musiquinha meio maligna para quando falasse da sociedade Fazer um comando sociedade Fazer um comando sociedade Ou... Ou... Poderia fazer um comando Um comando... Tem o mal também, mas eu estava pensando em fazer um comando falando assim é... Sociedade! Tipo... Não os armas que eu te mandei Pera, vamos prosseguir Pera, vamos prosseguir no jogo, por que os caras no Don't vão das quest e... Ah, dá pra reparar biomedals agora, repararia o resto de biomedals Exato Tipo o Alberto Cara, eu falei com o material lá do... Do negócio da Overlay, só que ele não... Ele não responde Beleza A gente tem que resgatar um pessoal lá na... Fábrica do lado da... Do lado da... Planta de energia Da usina de energia no caso Eu mandei a mensagem pra ele lá a respeito do... Da... Overlay, só que ele ainda não me respondeu O bicho tá viciado no Genshin, não responde Aí é foda né, zaco Foda Foda Não A gente tava fazendo mais live não também Eu não entendi exatamente o que aconteceu, mas ele... Ele parou de fazer live Não sei por que É... É a luz Cara, é a única explicação que eu encontrei... Que eu encontrei de ele não... Tá fazendo live, sabe? Não, depois, eu respeito né, se ele... Se ele acha que tá estressando... Depois Respeito a... A... Decisão dele Beleza, o que que ele tem que fazer aqui é... Salvar as pessoas e matar o... Seu Doróido Doido Salve Crossanimation Games! Beleza mano! Eu acho que o zaco não tava lá na... Na hora que o Blaze tava te divulgando... Então deixa eu te dar um SH aqui... Pois... Animate... Se puder aí pessoal... Ué? Ah... Eu errei o nome... Errr... Eu errei o nome... Errr... Eu errei o nome... Eu errei o nome... Eu errei o nome... Ah... O que que eu sei... Cara, pera aí rapidinho que esse chat aqui pelo... Pelo OBS é uma bosta... Por isso que eu preferia ficar com... É que eu tô acompanhando o chat pelo OBS... Tem aquela opção lá de deixar o chat da Twitch aberto... Só que é meio escroto aqui... Aí... Deu pau... Mas agora foi... Então tá tudo de boa gente... Esse Mega Man aqui... Ele é bacana de jogar e... 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 Só que ele é difícil... Ele é um pouquinho difícil... Ele segue aquele mesmo estilo do Mega Man Zero... Só que um pouco mais difícil... Não é um jogo que qualquer um... Pega e... Joga fácil de primeira... E meio confuso também... Porque o mapa não... Pai... O mapa não existe nesse jogo... Praticamente... Battle Network... Eu... Eu joguei a franquia toda já... Só não trouxe tudo em live ainda... Era que eu... Não, acho que é na outra área... Tem duas passagens aqui... Tem duas passagens aqui... Ué... Não era... Pô... Eu lembro que tinha uma passagem escondida aqui... Mas... De lado por hora... Aqui embaixo tem dois caminhos... Um... Um caminho nas trevas... E um caminho... Por cima... Cheio de pinhos... Por hora eu vou descer aqui... É... Bem nesse nível... Se tu curte... Se tu curte... Mais RPG... Aí tu... Tem mais chance de gostar... Do Brand Network... Mas se não... Aí é... Provável não curtir... Pô... Basicamente... Só que não tinha... Em questão de gameplay... Não tinha diferença nenhuma... Praticamente... O que mudava era... Era um personagem... Ou outro... Que enfrentava como chefe... Tem um item ali do outro lado... Mas eu volto pra pegar depois... Aqui é o... Subchefe... Um leão voador... Um leão voador... Tem três campos desse inimigo aqui... Que é... É tipo uma besta com... Um daqueles negócios de... Skyport na asa... Colocar da asa no caso... Como é um mapa? Do eingepatinho... Do好! Amarão voadoras de... Interessante... Aqui... extremos veis... Mas nunca mais dá... Eu quero comprar o Mega Man X Collection... porém é caro que mais no PS4 aí. Cara, o Megabank's Collection é um jogo que eu nunca vi baixar o preço no PS4. E fora que entre eu ter a Collection no PC e jogar emulado, é melhor eu emular, porque a Collection é mal otimizada no PC. Praticamente todo mundo que comprou a Collection, eu não sei se eles ajustaram, mas na época que saiu ela era bem mal otimizada no PC. Aqui tem que tomar cuidado porque tem os inimigos prota do nada na tela. Os inimigos dropam do nada na tela. Ah tá, aqui eu posso vir depois que eu matar o... o chefe dessa fase, eu posso usar o Tornado. Eu particularmente prefiro emular, porque... eu não tenho dinheiro... não tenho tanto dinheiro assim, né? Tá, é mais barato emular e... o meu PC não... é meio ruim nessas... essas coletâneas aí. Até porque é um modelo velho. o que eu... opa ai... Esse aqui é o Hurricogne É um trocadilho para Hurricaniker por acalm O ponto fraco dele é o pescoço Dela no caso Pela voz eu suponho que seja uma mulher Mas eu acho que é Não tem diferença nenhuma É um pseudoroid Averick basicamente Que cacete Esqueci que o dano de contato tira um Ficou meio travado por causa do efeito da chuva Isso é por causa da qualidade Qualidade não Meu PC é meio ultrapassado Mesmo com um emulador bom Se tiver efeito gráfico assim Fica meio zoando Beleza agora eu tenho O furacãozinho do modelo G E o Ficelio voltou a aparecer E essas pessoas aqui vão me reconhecer mesmo na forma de Mega Man O que que eles fizeram? Roubaram a memoria deles Transforma eles em Cyber Elves E eu espero que isso ative o resto das side quests que eu quero Deixa eu ver se a quest do corno ativou agora O corno é um cara lá na cidade Que não quer ativar a série de quest dele mesmo Tendo feito o requisito para ativar Aí eu chamo de corno porque o cara Vai fazendo perder tempo Um bolo de cenoura Uma delicia E aí tiozão Finalmente Um serviço de carteiro Agora Eu acho que essa aqui já esta ativa também Essa aqui vai fazer mais um sub-tanque Essa aqui vai fazer mais um sub-tanque Essa aqui vai fazer mais um sub-tanque Eu juro que se o cara não tiver ativado a série de quest dele Eu juro que se o cara não tiver ativado a série de quest dele Eu vou dar uma espadada Na cabeça desse reploid Eu vou dar uma espadada em tu tio Eu vou dar uma espadada em tu tio Ah Por que que ele não ativa essa quest? Eu vou dar uma espadada em tu tio Eu vou dar uma espadada em tu tio Eu vou dar um sub-tanque Eu vou dar uma espadada em tu tio Eu vou dar uma espadada em tu tio Deixa eu ir logo na missão de matar o Legancore Vou matar o Legancore Eu deixo o Flembole e o resto não usam Opa! Area errada Area errada, meu amigo A parte mais chata de lutar com o Legancore A parte mais chata de lutar com o Legancore Já acabou Que eu tenho um chip de gelo Ele cria painel de gelo no chão Só que eu não vou mais deslizar agora Já tem o item que cancela isso Já tem o item que cancela isso Valeu Agora eu tenho que botar lá pro Começando até onde A gente consegue o Model X Vamos colocar o pequeno Oh internet! Internet escuta! Beleza, estou quase onde eu quero! Aqui tem 2 saídas Aqui em cima vai da Lana Na área M Só que obviamente eu não posso acessar Sapa Eu tenho que ter 12 Guilmere Eu tenho que ter 12 Guilmere Tentem aqui para cá Cara, a ideia de ser mundo aberto é bem feita e tal Mas nesse jogo aqui os mapas são uma bosta A área J Beleza, o que eles tem que fazer? Os caras estão com outro chip que a gente precisa e a gente tem que roubar deles E o Model L ele nada Se torna isso aqui bem mais fácil Aqui em cima Um Trans Server Mas ali em baixo vai ter um coração Com o dinheiro ali na sala Olha o camarão Se tem um modelo L é impossível de pegar isso aqui Na verdade esse pedaço da fase se eu não me engano é quase impossível de navegar sem o modelo L Ele é feito para movimentação aquática Não dá para vir para cá que aqui é a saída Então Música ... ... ... ... ... ... ... Agora eu não tenho certeza se meu chat bobou ou se o pessoal parou de falar Que as vezes acontece bugar o chato Que as vezes o chato Lazarenta O que foi? Olha os bichos lazarentos, hein? O que foi? O que foi? O que foi? Nem era por aí. O que foi? 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 que cae por aqui o é e a e 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 eu fiz isso aqui porque eu queria só pegar o level 4 mas a gente pode ficar lá em cima atacando a cabeça dele que depois é rapidão e e e o resto da data disso e 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